Boa tarde, estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, participando desse evento online, sobre automação, o Virtual Automation Tour e gostaria de trazer um pouquinho da visão do vertical de alimentos e bebidas sobre as tendências de digitalização. Meu nome é Christian Marcato, atuo na estrutura dedicada ao setor, essa estrutura visa entender do segmento e melhor dimensionar o portfólio da Siemens para o cliente desse segmento. Na nossa visão, o segmento de alimentos e bebidas, ele busca basicamente quatro pilares, eu vou direcionar a nossa apresentação aqui. Um dos pilares é ter um portfólio abrangente. O segundo pilar busca por uma padronização. Terceiro pilar, uma integração aberta. E o quarto pilar, o retorno sobre o investimento. Dentro de cada um dos pilares, as demandas no portfólio abrangente, sendo a primeira delas, é buscar por soluções que atendam às máquinas e processos das mais simples às mais complexas. Estar preparado para a fácil exportação dos dados. E no pilar de padronização, a solução oferecida tem que trazer ferramentas de software que facilitem o desenvolvimento e a gestão de documentação. A otimização do tempo do integrador e do mantenedor. E que permita a administração de estoques mínimos de spare parts. No terceiro pilar, eu vou abordar um pouquinho sobre a integração aberta, sobre a comunicação industrial e aberta, que a solução tem que atender. Essa mesma solução tem que permitir a integração entre máquinas facilitada. E tem que permitir que as máquinas estejam preparadas para a conectividade com o mundo de TI. Sobre o retorno dos investimentos, é muito importante que essa solução oferecida possa replicar todos os seus benefícios nos projetos que virão do lado do cliente. Também é buscado pelo cliente a otimização do CAPEX e do OPEX durante o investimento. E há preocupação também com a governança corporativa. A solução da Siemens, o portfólio oferecido, atende aos requisitos de toda a cadeia, de ponta a ponta, de acordo com o perfil de cada usuário. No portfólio abrangente, sendo o primeiro pilar, e cuidando também da padronização como o segundo pilar, a solução que a Siemens oferece é, começamos com a padronização do supervisório, no caso, o supervisório da Siemens é o INCC, e oferecemos, agregado a esse supervisório, uma biblioteca pré-testada e disponível, chamado LBP, Library for Basic Processes. Essa biblioteca padronizada, ela vai trazer a facilidade de reuso, a facilidade de readaptação, modernização e conceito totalmente aberto. O qual, os pontos principais de ganhos para o usuário e o cliente é aumento de eficiência do projeto, a velocidade de desenvolvimento e implementação, a qualidade final do projeto e a flexibilidade para possíveis ajustes. Mas do que se trata a biblioteca? A biblioteca abrange uma padronização cuidando dos pop-ups de tela de janela do supervisório, no que diz respeito aos principais valores e status que vão aparecer, cuida dos ajustes, o nível de parâmetros, menu de sobrescritas e registro de login de eventos, a configuração do gerenciamento de pop-ups e a confirmação do nível de usuário. Não se esquecendo da prioridade de acesso e da rastreadibilidade e oferecendo algo mais como a gestão de alarmes. Na gestão de alarmes, o usuário é beneficiado por um filtro por objeto e um filtro por tipo de alarme, já está atendendo demandas de regulamentação na questão de gestão de alarmes. Mas do que é composta a padronização? A biblioteca padronizada, se bem trabalhada pelo integrador, pelo parceiro, ela traz um bloco de dados, tanto do lado do controlador quanto do lado da IHM. Esse bloco de interface entre os dois sistemas permite uma uniformidade do sistema de supervisão como também da sua IHM, facilitando ainda a vida do usuário, tanto no chão de fábrica quanto em frente ao sistema supervisório. Blocos pré-testados, do lado do controlador, vão ainda permitir que eu facilite a coleta de dados para o sistema de dados gerenciais. Além do mais, a padronização de telas de operação me traz este benefício, tanto do lado da IHM de operação, para o usuário de chão de fábrica, da máquina ou do processo, como para o nível da sala de operação, se for o caso de um sistema supervisório. Desta forma, atingimos uma uniformidade entre a IHM e o sistema SCADA. E, não se esquecendo, da integração total da base de dados entre o controlador e o sistema supervisório. Dentro das novas demandas de chão de fábrica, nós temos também que atender a capacidade de integração de multifabricantes. na linha de packaging, por exemplo, numa linha de envase, nós temos que permitir não só a coleta de dados de todos os tipos de equipamentos, multifabricantes, multivendors, mas também, como resultado, trazer um supervisório que permita a fácil integração e geração de visualização de toda a linha de produção, me dando uma visão clara da performance da linha. Para o sistema de processos, nós temos, ainda, que atender uma apresentação clean da tela de operação, sem muita pirotecnia, oferecendo, ainda, facilidade no operador de identificar possíveis alarmes e que ele possa reagir em tempo suficiente, com tranquilidade, para a manutenção do processo. Para as novas demandas, todo o sistema de supervisão, hoje, já tem que ter orientado o seu projeto para uma versão mais clean, mais leve. E o INCC, nas suas atualizações, traz esta conformidade. É o caso do INCC Unified, que meus colegas apresentarão ao longo das diversas apresentações. O INCC Unified tem sua instalação mais leve e totalmente orientada à web, que é uma tendência de mercado e uma demanda vinda dos usuários. Com relação aos requisitos, muito importante para a indústria de alimentos, que é a rastrabilidade, arquivamento dos dados e os relatórios, o sistema de supervisão da Siemens, ele oferece, com a sua biblioteca padronizada, a possibilidade de adição de historiadores, no caso o Process História é o opcional oferecido, e geradores de relatórios automáticos com o template do próprio cliente. É o caso do Information Server. Desta maneira, você, usuário, poderá com tranquilidade utilizar templates pré-formatados e trabalhar automaticamente a geração dos seus relatórios semanais. Com relação à integração aberta, que é um dos pilares e muito importante, nós temos que fazer uso de funcionalidades como a integração do desenho elétrico ao projeto da automação. Nesse caso, graças à extensão de arquivo AML, Automation Markup Language, softwares de edição de projeto, CADs, são capazes de exportar o seu arquivo e serem reaproveitados diretamente dentro da ferramenta de configuração da Siemens, o TIA Selection Tool, e por sua vez, trazer para dentro do TIA Portal, que vai desenvolver o projeto de automação. O sentido inverso também é disponível, onde o TIA Portal pode devolver para o projeto elétrico e, por sua vez, o TIA Selection Tool atualizar o projeto. Ou, do TIA Selection Tool, trazer para o CAD e, em sua vez, para o TIA Portal também. Desta maneira, economizo e minimizo a quantidade de erros durante o meu projeto. Na geração das telas de supervisão, ferramentas como o SIVARC, que é um software que automatiza a geração de telas de supervisório, me permite a facilidade de automatizar a geração da tela, criando visualizações baseadas no PLC, de modo que até 150 mil objetos podem ser criados em menos de 10 minutos, facilitando, em muito, a vida do desenvolvedor. Além do mais, essas atualizações, uma vez modificadas no controlador, em qualquer fase do projeto, ela é replicada em todos os níveis do supervisório, ganhando, tendo ganho em escala de tempo de engenharia. Mas, um outro fator importante da engenharia, da solução integrada, é o ganho por uma, é melhor, é a busca que o cliente tem também por uma transparência operacional. Desta forma, nós temos, na solução TIAEI, agregado valores que a plataforma CIMIS oferece para gerenciamento de diagnósticos automáticos. Então, nós aumentamos a disponibilidade das máquinas e da sua planta industrial. De que maneira você vai atingir esse objetivo? Através de um recurso de detecção automática de todo o diagnóstico dos equipamentos do projeto e dos equipamentos físicos. Além do mais, a capacidade de adquirir o diagnóstico eficiente das lógicas e condições do processo. Como isso acontece? Através da gestão de diagnóstico da condição de operação, através de dois opcionais. Um que eu quero evidenciar aqui é o recurso de diagnóstico integrado da plataforma CIMIS, de todos os participantes da topologia. E uma vez integrado e programado através do TIA Porto, todos os elementos participantes CIMIS da topologia sobem seu diagnóstico automático para o controlador, que publica para todos os elementos, tanto a IHM quanto o supervisório. E também cria rastrabilidade desses alarmes na base de dados. Do lado do processo, agregamos valor ao cliente no sentido de poder monitorar condições críticas do meu processo. Realidade hoje em qualquer tipo de indústria. Se você tem uma condição de operação, onde dentro da lógica do processo eu tenha uma parada momentânea, é possível eu colocar partes do programa que vão ser monitorados, um deles é o ProDiag, esse opcional chamado ProDiag, ele vai permitir visualizar a condição que a fase está acontecendo na produção. E numa parada momentânea da fase, eu tenho a possibilidade de, ao clicar neste ponto de observação, ser direcionado para a ferramenta do PLC. Isto sem sequer ter a ferramenta de engenharia no chão de fábrica. As IHMs da CIMIS ou o supervisório, abrirão um pop-up, uma janela, que eu vou visualizar claramente a falta do meu sinal ou a condição inoperante. Isto facilitará tremendamente a vida do mantenedor, que não precisará ficar procurando defeitos em momentos críticos como este. Mas, nós temos um outro senão com relação à integridade da automação, à automação integrada. É a disponibilidade para, na nova realidade atual, permitir também que a planta possa ser mantida remotamente. Então, uma ferramenta que eu gostaria de deixar como demanda do segmento também, é a disponibilidade de conectividade para acesso remoto. Nesta plataforma, oferecemos o Cinema Remote Connect. Nesta demanda, atendemos com o Cinema Remote Connect, que se trata de um software de gerenciamento e criação de VPNs, que são túneis de segurança, que casa-se, a junção, que junta-se com os suítes da CIMIS de segurança, família Scalanx S, uma na máquina e uma na conectividade externa com o meio, com a internet, e administra, esse software administra o gerenciamento de usuários, faz o gerenciamento de usuários e controla o acesso remoto à planta. Quem são os beneficiários? O fabricante da máquina, numa eventual manutenção, o fornecedor do processo, o integrador, ou até o mesmo técnico de manutenção da unidade. Dessa maneira, zelando pela segurança da parte produtiva e facilitando, agilizando, o tempo de manutenção da produção, reduzindo assim o tempo para a posse em marcha novamente da produção. Mas, não podemos esquecer que todo investimento merece seu retorno. E neste caso, o retorno de investimento é alcançado com toda a integridade da solução da Siemens. E em que níveis eu enxergo esse retorno de investimento? Do ponto de vista de cada participante do projeto, na fase do integrador, na fase de engenharia da máquina, através da padronização do código, da redução dos erros de desenvolvimento, da redução dos custos de engenharia e economia do tempo de desenvolvimento. Para o fabricante da máquina, a possibilidade de ter máquinas padronizadas para o mercado, para reduzir o tempo de time to market do seu produto em estar disponível para venda, e a flexibilidade a estruturas, graças a estruturas modulares, porque a padronização permite isso. Do lado do cliente final, a junção dos equipamentos junto ao fabricante de máquina e integrador, o cliente final é beneficiado com uma padronização de planta, uma integridade completa de seus equipamentos e uma conectividade total. Além do mais, a nova realidade de integração virtual é atingida com o PLC Sim Advanced, com o Process Simulate e com o Mechatronics Design, a Siemens consegue oferecer algo a mais que é o gêmeo virtual do equipamento, podendo ser simulado e trazendo excelentes ganhos para o comissionamento da máquina antes mesmo da pós-improdução. Se preocupando também com a governança corporativa, muitos grupos hoje buscam a transparência energética. Então, muito preocupado com a transparência energética, é importante que o meu processo produtivo, minhas máquinas, já possam nascer com uma gestão energética. Ferramentas hoje, desde o sistema de IHMs até o sistema escada, já me permitem, através do Simatic Energy Suite, muito bem comentado pelos meus colegas anteriormente, a fácil integração ao sistema supervisório dos pontos de medição de grandezas e insumos. Neste caso, nós podemos adicionar todos os medidores de energia integrados ao sistema de CCMs, painéis elétricos, todos os CCMs inteligentes, uma vez que eu já disponho desses equipamentos com uma porta de comunicação, e toda a minha instrumentação, porque o foco do Energy Suite não é somente os equipamentos de energia, também está preocupado com a integração de todos os meus insumos críticos para o processo. A instrumentação, então, me dará água, vapor, CO2, ar comprimido, qualquer insumo importante para a produção, eu terei visibilidade. Além do mais, eu posso atingir o nível de visualização em relatórios mais gerenciais através da plataforma Energy Manager, que é um complemento junto do sistema Escada, que oferece uma análise multiplanta, uma análise multissetorial ou até mesmo multimáquinas. esse tratamento dos dados, ele não necessariamente precisa ficar fora da indústria, que é uma das possibilidades atuais. A Siemens mesmo oferece isso, como o Mindsphere, que é uma nuvem de serviços, a Siemens já oferece o tratamento dos dados e a disponibilidade da informação tratada. Mas, com a tendência apresentada por outros colegas da chegada do Edge Computing, nós teremos tratamento desse dado direto do lado do chão de fábrica e o dado vai ficar em propriedade da própria indústria, vai ficar dentro da fábrica. E permitindo, então, através de aplicativos, já ter a performance da máquina diretamente na minha IHM, o dado tratado. Aqui é um exemplo da gestão energética e essa transparência no sentido de máquina e de processo. Nós vemos aqui um exemplo típico de uma IHM, onde eu já trago templates prontos, disponíveis para a visualização rápida da eficiência da máquina. Um exemplo aqui, nós temos o selo Procel. O selo Procel, ele oferece a classificação energética da máquina e eu vou fazer uma analogia similar ao que eu tenho em uma linha branca, por exemplo, e hoje já temos até em automóveis. Então, um rápido diagnóstico da eficiência da máquina. E, ao meu lado direito, nós temos a claridade das informações no Energy Manager, no nível gerencial, onde eu tenho a capacidade de cruzar diversas fontes de dados e me trazer uma visão clara do consumo energético da minha planta, para facilitar a minha tomada de decisão. Perdão, eu encerro aqui e gostaria de deixar para vocês um case real de aplicação de toda essa tecnologia. O que é mais importante que isso é trazermos para a nossa realidade física. O case que eu gostaria de apresentar é o case real de um moinho de trigo. E, afinal, eu, como um grande consumidor de produtos derivados do trigo, eu tenho que trazer para vocês um case que eu gosto muito, que é um case de uma indústria de alimentos e, principalmente, falando de trigo. No caso do trigo, nós temos a aplicação feita no maior moinho de trigo do Brasil. Tivemos esse projeto como uma maestria de case para a nossa aplicação de produtos. A composição deste projeto, ele foi feita e desenvolvida pelo integrador Solution Partner AET Team e nós temos na construção física deste moinho dois moinhos do fabricante de máquinas OIM Sangat Berga. A capacidade deste moinho é impressionante. Por cada moinho são produzidos por dia 650 toneladas de alimento num total de 1.300 toneladas dia. Você pode ver que cada diagrama moe 27 milhões de quilos de trigo por hora e a capacidade total de produção é de 1.014.000 quilos de farinha por dia. A imensidão deste projeto se dá no portfólio aplicado, nos desafios que o cliente buscou e nos benefícios que ele encontrou. Eu vou começar pelo meio do lado dos desafios do cliente. Ele buscava uma alta precisão de pesagem, ele queria toda a visibilidade da sua batelada de produção, ele buscava a rastrabilidade da produção, maior garantia do ciclo de vida de seu projeto, a facilidade na geração dos relatórios e total integração e manutenção dos seus equipamentos. O que nós oferecemos de portfólio para atender este projeto? São mais de mil pontos em rede Profinet, para ter ideia da imensidão do projeto. Seis mil pontos de I.O. e 350 motores. O portfólio contou ainda com controladores da família S7-1500, nas CPUs 15 e 18, remotas distribuídas da família T200 SP, e HMs das mais modernas da família Siemens, suítes gerenciáveis da linha Scalance, toda a integração da medição de pesagem, porque o cliente queria atingir alta capacidade de qualidade da medição, através das medições do sistema Sivarex, foi alcançado, e a integração de todo o projeto com o Tia Portal Professional, onde eu gostaria de enfatizar, foi usado os opcionais Prodig, Sivarq para geração automática de telas e o Openers para comunicação entre bancos de dados. Além do mais, a capacidade de, foi implementado um portal de gestão de relatórios, foram fornecidos todos os componentes elétricos, os inversores cinâmicos e toda a distribuição de energia através dos transformadores a seco que é a FOL. Os benefícios para o cliente alcançados, como eu comentei anteriormente, teve a padronização da biblioteca, foi atingido a padronização de hardware, a otimização do estoque de superpartes para o cliente final, a agilidade na identificação de alarmes e a redução do tempo de manutenção para o time de manutenção do site e toda a transparência dos custos de produção. Obrigado, era isso que eu tinha para passar para vocês e aproveito para deixar meu contato para futuras trocas de ideias e aguardo vocês em uma visita do nosso estande. Excelente, Christian, muito obrigado, viu? Tivemos um dia incrível hoje. E aí, Edilson, o que a gente espera para amanhã? Bom dia, foi realmente incrível hoje, Rafael. A gente pode falar de uma série de novas tecnologias da Siemens para a indústria e amanhã é um dia um pouco diferente. Amanhã a gente vai falar dessas mesmas tecnologias, mas demonstradas na prática por os nossos especialistas. Então, você que acompanhou o dia de hoje, nosso convite para que amanhã acompanhe as nossas demonstrações. Muito bom. Obrigado, contamos com a presença de vocês amanhã. Música Música